Eleições não auditáveis, isso não é eleição, isso é fraude. Eu entrego a faixa para qualquer um, se eu disputar a eleição, né? Se eu disputar, eu entrego a faixa para qualquer um, mas uma eleição é limpa. Agora, participar de uma eleição com essa urna eleitoral... Quando a gente vê um negócio desse aqui, realmente é inacreditável, né? Porque assim, já que ele não acredita na urna eletrônica, por que ele se candidatou? Por que essa praga virou presidente da república? Ele se candidatou, ele venceu nas urnas eletrônicas, ele foi eleito com essa urna eletrônica oito vezes na vida dele. Se ele não acredita, por que essa praga virou presidente? Ele podia ter poupado a gente disso. O Brasil podia ter hoje aí 150 mil mortos de covid ao invés de 550 mil. Ou seja, tem 400 mil mortos de covid na conta dele. Porque ele indicou medicamento que não tem efeito nenhum, ele indicou farinha para as pessoas, mandou as pessoas se contaminarem. Olha uma coisa aqui que vai matar a pau agora aqui. Não tem um hack preso em Minas Gerais? É, eu vi o vídeo dele. Ele tá preso por quê? Porque ele invadiu o TSE. Invadiu o TSE. O Barroso não disse que o TSE é inviolável? É. Ele tá preso por quê? Eu não cometei o crime. As evidências são tão claras, só não entende o que eu não quero. É isso tudo que ele falou é lixo, tá? É, não tem informação relevante aí. Então é que agora a gente ficou sabendo que no esgoto, no submundo bolsonarista da internet, tá circulando um vídeo aí de um hacker de Minas Gerais e tal. Ainda bem que eu não recebo essas coisas, tá? Pra nem ficar estressado. Agora assim, é... Só porque ele falou não tem nada a ver. O hacker derrubou o site do TSE. O site do TSE, ele divulga as informações pras pessoas. Mas ele não tem qualquer efeito sobre a apuração. A apuração é outra coisa, é um sistema offline, inclusive. Ou seja, o que interessa mesmo que é a apuração, esse hacker não teve efeito nenhum. O Bolsonaro, ele age com a maior fé, pra desinformar, pra confundir. Mudando de assunto, o buraco em que o Bolsonaro tá se enfiando na corrupção gigantesca que teve no Ministério da Saúde, tá ficando cada vez mais profundo, porque chega a informação de que vários informantes, gente que sabe de corrupção, tem procurado a CPI depois que explodiu tudo aí, pra contar novos relatos. Então a CPI tá recebendo um monte de gente lá, vindo com novidades. Então a gente vai ter fortes emoções aí, mesmo nesses 15 dias agora, que o Congresso tá no recesso constitucional. Eu comecei a receber relatos de integrantes da CPI dizendo o seguinte, começaram a chegar os informantes. Então as pessoas estão procurando. Pessoas que têm informações que podem ajudar a encaixar esses dados todos, passaram a procurar a CPI. Quando a CPI muda de status e passa a ser uma CPI pra investigar crime de corrupção e os seus derivados, o que orbita em volta de eventuais lobbies e negociatas, a CPI começou a receber muito, muito compartilhamento de material e pedido de conversa. Então esses dias com as luzes apagadas serão dias em que alguns dos integrantes vão conversar com muitas fontes que vão dar informações, como essa, por exemplo, do encontro com o John. Eu me lembro daquele filme, lembra? Meu nome não é John? Então, nesse caso era, e o ministro Pazuello ainda se reuniu com ele e gravou um vídeo. E por fim, pra encerrar, agora nós já estamos na fase final da cretinice lá daquele negócio do fundão eleitoral. Por quê? Porque depois de enganar o gado, ou seja, eles botaram o aumento do fundão na LDO, o governo Bolsonaro botou, o governo Bolsonaro encaminhou a votação, votou a favor, eu assisti a sessão inteira, não teve uma manifestação de um governista contrário, aí depois eles vêm pra internet dizer que não tem nada a ver com isso, e agora é a fase final, porque agora esse projeto ele vai pro Bolsonaro, ele pode sancionar ou vetar. Claro que se ele for contra ele veta, só que é o seguinte, já agora é o acabamento do serviço, né? Então, aí já começam a vir os deputados bolsonaristas dizer pedir para o Jair Bolsonaro vetar o fundão é arrumar desgaste à toa para o presidente. Outra deputada, a Lê Silva, da tropa de choque do Bolsonaro, humilde opinião, o presidente da república só deve vetar o aumento do fundo eleitoral se não houver viabilidade orçamentária. No mais, não vale a pena se desgastar com o Congresso Nacional. Ou seja, você vê que eles já estão preparando o terreno pra justificar por que o Bolsonaro não vai vetar isso. E aí pronto, aí você fecha o ciclo do gado, né? Então é isso, essa é a vida do gado, é o ciclo total. Mais tarde a gente volta.